Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. O senhor secretário que chama o próximo item. Item 15, processo 48.500.573.2014.32. Resultado da primeira revisão tarifária terriológica da cooperativa de distribuição de energia, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, consolidada após as avaliações das contribuições apresentadas na audiência pública nº 12 de 2014. Diretor relator, doutor José Grosso. Contrato de permissão 39 de 2010, que regula a exploração do serviço público de energia elétrica, na área de permissão da cooperativa Creluz, definiu com o dia 30 de junho de 2014 a data do processamento da primeira revisão tarifária e periódica. E com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição, em 5 de março de 2013, mediante aprovação do submódulo 8.1 do PRORET, e observadas as alterações metodológicas estabelecidas pela diretoria em 11 de junho de 2013, dá-se início ao processo de revisão tarifária da Creluz. E por meio do ofício circular nº 4, foram solicitadas informações das permissionárias para subserir o cálculo de sua revisão tarifária, notadamente os dados referentes ao ativo de distribuição, extensão de rede e número de consumidores. E mediante a nota técnica nº 136, de 2014, a SRE apresentou o propósito detalhado da revisão da Creluz, que foi submetida à apreciação pública no período de 24 de abril a 24 de maio de 2014. E no âmbito dessa AP, foi apresentada contribuição somente da permissionária. E por meio da nota técnica nº 190, a SRE consolidou a propósito de revisão tarifária da Creluz, é o relatório. A procuradora já se manifestou. E de acordo com a SRE, a revisão tarifária da Creluz conduzirá a um reposicionamento tarifário da ordem de 10.33, incluído os componentes financeiros. Tal índice revela-se apropriado para que a receita requerida, é composta pela soma da parcela A e da parcela B, e corresponda àquela compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes da empresa e com o retorno adequado do capital investido de forma prudente. E a tabela 1 sintetiza o resultado da revisão tarifária da Creluz e apresenta os valores de cada um dos itens da receita, o impacto de cada componente de reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então, quanto à parcela A, o custo da parcela A representa um 29.32 da receita econômica da empresa e a trajetória isolada desses custos provoca um aumento de 18.31 pontos percentuais no nível tarifário, o que atenua o resultado obtido com a resolução da parcela B e faz com que a revisão tarifária alcance o patamar 10.33, considerando os componentes financeiros. E entre os custos que compõem a parcela A, destaca-se a variação do transporte de energia correspondendo ao efeito tarifário médio de 14.24 da composição do IRT de 14. E tal efeito decorre da mudança da metodologia de cálculo dos descontos a que as permissionárias têm direito. Metodologia essa estabelecida no submodo 8.1 do PRORETE. E cabe ressaltar que no tocante à demanda também foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta, sendo que até o presente processo tarifário, tal custo sempre havia sido precificado por uma única tarifa. E o desconto supracitado agora é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado permissionário, que no caso é a RG, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. E a despesa com o transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convirja para o patamar equivalente a 110 da receita de referência de comparação. E tal aplicação da metodologia para a Acreluz leva a um desconto de 16.69 sobre o TUSD, a ser paga pela permissionária em favor da RG. Com o percentual de desconto calculado inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento, estabelecido no momento da regularização da permissionária, o resultado é um aumento do custo de transporte de energia, razão pela qual a variação dos custos de transporte impactou significativamente o atual processo tarifário. Quanto às tarifas de energia, a valoração do custo de aquisição de energia com fulcro na Resolução 206-2005, no PRORET, foi feita a partir da tarifa de suprimento definida no processo de ajuste tarifário de 14, da RG, sobre o qual foram aplicados os índices de desconto definidos no processo de regularização da permissionária, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. E no que tange ao limite de perdas regulatórias admissíveis, a sua operação realizada, conforme dispôs na nota técnica 19 de 14, resultou em perdas globais de 11,10 pontos percentual em relação à energia injetada medida. E quanto à parcela B, que compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, é formada basicamente pelos custos operacionais e pelos associados à remuneração e depreciação dos investimentos feitos, segundo a metodologia do PRORET, aprovada pela Resolução 537. E no processamento da revisão tarifária da credulosa, a consolidação da parcela B resulta em pouco mais de 20 milhões, cujos componentes estão detalhados na tabela 2. Aí, o custo de administração, operação e manutenção, com 12 milhões, o custo anual de ativos, que vai dar uma parcela aproximadamente de 20 milhões. E aí você retira a avaliação da parcela B, o fator de ajuste PM, que é um valor presente bruto de 20 milhões e 245 mil. E pelo fato de que a parcela B original decorre do método simplificado do SINCOR, não é possível comparar a avaliação de cada um dos componentes isoladamente. Entretanto, é possível verificar que, frente ao valor da parcela B do último processo tarifário, há uma redução de 9,68 pontos percentuais. Quanto às outras receitas, que são advindas de outras atividades empresariais, são, por definição, aquelas provenientes de toda e qualquer atividade desenvolvida pela própria prevencionária e que não estão diretamente relacionadas à atividade fim da permissão. E para a conta de cada fonte de receita adicional observada, somam-se os valores faturados nos 12 meses anteriores à data de revisão tarifária com atualização pelo IPCA. E subtraem-se os encargos tributos e despesas correspondentes em percentuais fixos regulatórios. E, desta forma, o resultado final das outras receitas é um lucro presumido a partir dessas receitas específicas obtidas. E, para efeito final de modicidade tarifária, essas outras receitas deduzirão a receita requerida calculada no momento da revisão, exceto aqueles provenientes da ultrapassar de demanda e excedente reativo que terão tratamento específico. Aí, a tabela 3 demonstra os valores tratados nesse processo tarifário com outras receitas. Aí, apresenta-se um lucro líquido de outras receitas na ordem de R$ 38 mil. Quanto ao fator X, que representa um dos principais aspectos do processo da revisão tarifária, envolve, no caso da exprimissionária, a apuração de dois componentes. O componente que traz os ganhos de produtividade da atividade, o PD e o T. Quanto ao componente PD, que tem por objetivo estimar os ganhos potencial de produtividade em uma distribuidora, e, na revisão tarifária das exprimissionárias, o valor do componente PD é de 1,15 pontos percentuais. Já o componente T, que tem o propósito de estabelecer uma trajetória de definição da parcela B, está sendo fixado em 0% nesse presente processo. Quanto aos componentes financeiros, apurado o que se denomina de custo econômico no processo tarifário, também envolve a identificação dos chamados componentes financeiros, cujos valores não integram a tarifa econômica, mas devem ser pagos, recebidos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses, subsequente aos reajustes ou revisões tarifárias. E quanto ao RIT e econômico da Creluz, foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros, devido no total de 0,54 pontos percentuais, resultando no percentual final de 10,33 para uma revisão tarifária. E a tabela 5 mostra todos os componentes financeiros considerados no processamento. Aí nós tivemos a neutralidade, ele foi negativo, impacto negativo, de 0,21. O custo de energia somado com o pisco-fim foi positivo de 0,35. Uma compensação de DIC que fica também bem pequena. E o manual de contabilidade que foi considerado que elevou isso daí, perfazendo o 0,58 pontos percentuais. E em caráter ilustrativo, a figura 1, o gráfico 1, ilustra as participações da A e B no resultado da revisão tarifária, sendo que as participações comparadas com aquela observada no reajuste tarifário de 13 da prevencionária. Podemos observar que em 2013 a parcelária correspondia a 14 pontos percentuais e agora ela subiu para 29,5. E no gráfico 2, a evolução da tarifa B1. Esse gráfico aqui não é muito bom, mas ela vinha com a diferença positiva em junho de 2011 em relação à tarifa da supridora EIG de 5,9. Baixou um pouquinho em junho de 2013. Na revisão tarifária de estrinária ela ficou menor do que a tarifa da Rio Grande. Voltou a subir fortemente em junho de 2013, 2020 e agora ela ainda continua maior, mas de um patamar apenas de 8%. E quanto à subvenção da CDE, os custos referidos do desconto tarifário retirado da estrutura tarifária da Creluz seja pela Eletrobras e repasse no montão de mensal de recursos da CDE em relação ao período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 no valor de R$ 423.816,01. Cumpre observar que tal valor contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de abril de 2013 a maio de 2014. E do exposto do que consta do processo, o voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexo com o objetivo de, primeiro, homologar a revisão tarifária da Creluz a partir de 30 de junho de 2014 que conduz a um reposicionamento tarifário de 10,33 incluídos componente financeiro. Dois, estabelecer o valor de referência de perda regulatória a ser considerado no período de 2014 a 2015 de 11,106 pontos percentuais em relação à energia injetada e fixar o valor X em 1,15. É o voto. Em discussão. Aqui, esse 10,33, na verdade, significa o efeito médio a ser percebido de 13,12, não é isso? Porque esse aqui nem eu mencionei o efeito médio, não tem, mas o efeito médio está lá no quadro, no item 8. 13,12. O efeito médio a ser percebido dos consumidores de 13,12. Aliás, tem que colocar lá embaixo, porque senão fica ruim, né? É só para ter uma uniformização na proclamação aqui, eu vou falar. Vamos fazer essa correção aí. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por homologar a revisão tarifária da cooperativa de distribuição de energia, CELUS-D, a partir de 30 de junho de 2014, que conduza um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,12%, que é o que impacta o consumidor, né? Estabelecer o valor de referência da aspeida regulatória a ser considerado no período de 2014 a 2015 de 11,106% em relação à energia injetada. E fixar o fator X, na verdade, o XPD de 1,15 e o T0, né? Que dá o total do X de 1,15. Próximo item.